O que é isso, gente? O que, mãe? E aí, tia? Bem-vindo. Gabriel avisou que eu virei aqui hoje? Avisou pra mim, né? Avisou aí, a gente falou que ele veio ali, mãe. Começou o que, Lohan? Nada, só pra ele vir aqui. Como é assim, Gabriel? Você nem avisou nada, não falou nada que eu virei aqui. Mãe, a gente queria até conversar com a senhora, por isso que ele veio também. A gente queria conversar. O pai vai gostar de você. 1, 2, 3 e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escríbio. Eu sou o Friso Escríbio. Eu sou a Lohan Oliveira. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escríbio. Começando mais um vídeo. E eu de novo aqui, né? Como sempre. Só mais uma vez. Vocês gostam muito do novo aqui no canal. Convidado especial novo, nunca apareci aqui. Nunca apareci. Nesta pra vocês. Nesta pra vocês. E o que é que vamos fazer hoje? Conta pra gente, Venecim. Hoje vai ser dia de trollagem. Com quem? Explica, com quem? Hoje é dia de trollagem. Dia de trollagem com a mãe da Lua. Nossa senhora, eles já sabem como a minha mãe funciona a trollagem. Mas eles mesmo assim querem arriscar. Eu, por mim, tá tudo bem. Eu tô acostumada. Seguinte. A mãe da Lua tá na academia. Ela tá lá e tal. E é aqui embaixo. Exato. Ela fica normalmente uma hora e meia na academia. E ela não sabe que a gente tá aqui. Sim. Aí eu já combinei tudo com a Lua e tal. Todos os esquemas. Falei com o pai da Lua também e tal. Tudo certinho pra como? Pra gente enganar sua mãe. Com o quê? O que a gente vai fazer? Explica aí, Gabriel. O Vinicius vai se esconder no banheiro, no quarto, em algum lugar. Porque tem que parecer que o Vinicius não tá aqui. Isso, só eu e o Gabriel. Isso aí. Eu vou ter que, acho que, tentar posicionar as câmeras em algum lugar. Isso. Esconder as câmeras. Pra poder esconder as câmeras certinhas pra ela não poder vir. Mas qual o sentido da trollagem? É o seguinte. Eu e a Lua, ela vai chegar. A gente vai botar a câmera assim pra pegar a porta. E eu vou estar no sofá meio que abraçado com a Lua. Sim. Ela vai chegar e não vai entender muito bem. Lógico. Lógico. Ela vai falar. Vai achar estranho. Vai achar estranho. Aí ela deve, não sei o que ela vai falar, mas eu vou falar assim, tia, senta aqui que a gente vai querer conversar com você e te falar um negócio. Então, peraí, praticamente o assunto da trollagem vai ser, a gente vai trollar minha mãe fingindo que tá namorando. Tá namorando. É exatamente isso. Ai, meu Deus do céu. Não sei nem como minha mãe vai reagir. Qual vai ser, qual você acha que vai ser a reação da sua mãe? Cara, eu não sei se ela vai gritar, porque eu não avisei que ele tava aqui. É, tem isso também. Ou se ela vai falar, tipo assim, nossa, eu apoio, não sei. É, tipo, nossa, que legal. Não sei. Ia ser muito engraçado. E, tipo, vamos tentar fazer ela acreditar mesmo. A gente vai botando filho. Ele falou, então, tá falando que a gente tá conversando muito tempo, que a gente tá saindo, que a gente tá saindo. Pode falar que a gente saiu escondido com medo dela não deixar, que aí ela tá filhada. Ela vai ficar muito filhada. Nossa senhora. Tá pra gente fazer muito bem isso. E, tipo, sentindo, se ela estiver muito brava, a gente conta. Aham, mas a gente segura o máximo que a gente conseguir. Mas agora, tem uma coisa importante aqui que ninguém pediu pra eles fazerem. Fala aí. Deixar o like nesse vídeo. Nossa, se inscrever no canal, é. Muito importante. Muito importante, se inscrever. E, seguinte, tem promoção na nossa marca de roupa, Fiu Over. É que tem que... Link na descrição. Vai lá. Tem coleção nova também. Então, fique de falar dessa. Vai lá e já grava o seu. Já grava a sua peça. E é isso. Vamos... Agora, na real, a gente tem que esconder as câmeras, né? Na real, agora, a gente tem que esconder as câmeras de um jeito. Tem uns lugares que eu sempre escondo, que ela nunca vê. Eu posso falar pra vocês. A gente desconstrói aqui e espera ela chegar. Perfeito. Então, vamos dar esse jeito de esconder todas as câmeras e esperar ela chegar. Daqui a uma hora e meia, ela chega. Sim, a gente vai preparando as coisas. Vamos lá, gente. Tem tempo ainda, a gente faz as coisas com calma. E é isso. Vamos embora. Vamos embora. Ai, galera, a gente escutou. A gente escutou. Tá chegando. Vinícius, fala uma nele. Vai, vai, vai. A gente escondeu duas câmeras. Aqui e ali. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, gente? O que, mãe? O que é, tia? Gabriel avisou que eu virei aqui hoje? Avisou pra mim, né? Avisei, a gente combinou tudo. Eu não sei o que é, mãe. Conversou o que? O Roy? Nada, só pra ele vir aqui. Como é assim, Gabriel? Você me avisou nada, não falou nada que viria aqui. Mãe, a gente queria até conversar com a senhora. Por isso que ele veio também. A gente queria conversar. A gente queria conversar. Do que, mãe? Então, vem cá. Senta aqui, tia, com a gente. Não vai gostar do que, mãe? Isso aí, gente. O que tá acontecendo? Senta aqui pra conversar com você. Nada do que, o Roy? Calma, mãe. Calma, só senta. Calma. Então, olha só. Eu e a Lu, a gente vem conversando esse tempo. A senhora sabe, né? É, a Lu, a senhora sabe que a gente vem conversando. A gente vem saindo também, alguns dias. Só que se a senhora saber, né? É. Mas... Não, não, não. Você acha isso certo? Não, mas tipo assim, a gente vem... Gente, eu sempre chipei vocês dois pra que mentir assim. A gente conturei dali a cabeça do celular. É, lógico. A gente não sabia que você... Você fez uma trollagem ali, pra o Roy que eu te ajudei. E tal. E agora... Não, mas só que lá naquela hora a gente não sabia. A gente ia querer o Roy, né? Então, mas foi bem tipo nesse dia que eu comecei, entendeu? A sentir as coisas, entendeu? Pensar diferente. Mas para que você não te peguei o Roy. Nenhum, achei que a senhora não ia deixar, sei lá. Como assim, se eu ajudei a ele na trantulagem e o meu pai? Não, o seu pai super... Mas eu sei lá, achei que vocês não me apanhavam. Vocês só faziam as coisas pelas costas. Já digo mal pra vocês. Não, eu dei pelas costas. Por quê? Eu já digo não. Mas a senhora não esticava? É? Sim, mas vocês iam fazendo coisa pelas costas. Mas a gente já esticava. Você estava saindo o bem do Roy. Mas agora a gente está começando a contar, tipo... O que a gente estava fazendo e tal. A gente estava saindo e se conhecendo mais lá. A senhora não fez isso? Sempre contei tudo pra minha mãe. Nunca menti pra minha mãe. Nunca mentiu, Roy. Você sabe disso. Eu sei, mãe. Mas só que a gente achou que você não ia apoiar. Que você ia achar nada a ver. É que eu estou apoiando vocês. Agora, gente, real. Agora eu não estico mais. Eu não gosto de mentira, mamãe. Mas... Eu não vou nem falar com ele. Eu vou falar com você. Eu não gosto de mentira. Mas só que agora eu já estou te contando a verdade. Há quanto tempo assim vocês? Desde a época da Trollhage que eu fiz pro canal Bel? Acho que eu, uns dois meses. Dois meses, eu acho. Dois meses. Assim, já, mas tipo... Não estou achando isso legal, isso certo. Não estou gostando. E outra coisa, quando você... Quando... Eu não estou pegando mais nada. Até a luna. Quando ele vir aqui, o que, mãe? Tem que avisar. Tem que me avisar. Avisar o seu pai. Avisar a senhora. A senhora chegou. Eu te avisei. Ele está aqui. Não, aí eu chego. Vocês estão se abraçando. Mano, é demais, né? É. Mas como assim, mãe? Eu não autorizei ele vir aqui. Mas você agora não gosta dele. Gosto dele, mas isso não dá. Eu não estou. Eu não estou. Eu não é liberdade de vir aqui na minha casa sem eu saber. Não tem ninguém em casa que vocês dois ali eram. Porque tipo assim, o medo da gente era você shippar, mas... Shippar porque ela achar que não ia rolar nada. A chave não ia rolar nada. E quando se rolar alguma coisa de namoro e tal, vocês já não iam shippar mais. Entendeu? Esse era o nosso medo. Meu Deus, o que? Se eu estou shippando vocês, eu até falei com você. Já falei com vocês. Vocês que se resolvam. Não precisavam mentir. Agora você sou bem pão assim. Agora eu não shippo mais. Eu não quero mais. Eu não adoro mais. A gente... Vou falar pro seu pai. Mãe, você é autorizou. A gente está juntos. A gente não vai parar só porque a senhora não shippava mais. É verdade. Agora... Ah, você está se sentindo agora abusada? É porque agora já é tarde mais, gente. Mas por quê? Depois você não reclama. A senhora não está falando aí. A senhora não shippo não. Não, porque o Gabriel fica pra lá e pra cá se andando, passeando. E vai te largar em casa. Aí depois tu não vai shippar pra mim, não. Mas tipo assim, tia... Mas aí, mãe, a senhora tem que me apoiar também, entendeu? Agora já é tarde. A gente... Pô, não vai chorar não. Você vai faltar com o bordão com ele. A gente está junto. A gente não vai mais separar porque a senhora não shippo a gente. Já está há dois meses saindo. Não tem como, agora. Ah, você não shippa pra mim online, por favor. Não, eu não menti. Não sou mais a sua amiga. Eu não sou mais a sua amiga. E ele agora ainda vai estar participando disso aqui entre eu e você. Eu não sou mais a sua amiga. Gabriel, eu também estou decepcionada contigo. Muito decepcionada. Demais. Mas ela era... Eu achava que você seria um gelo literal que não iria mentir pra mim. Fazia todos os votos, como eu faço. Mas agora eu não faço votos e eu não faço. Deixa eu falar aqui. A ideia foi toda dele. A ideia de tudo? De tudo? Tudo o quê? De tudo. De não botar pra senhora. Foi toda a ideia dele. Ah, você já estava manipulando a minha filha antes de começar a namorar. Foi uma ideia dos dois. Foi uma ideia dos dois. A gente pensou isso só te contar depois. Você já estava manipulando ela, é isso? O que foi, gente? Eu não aguentei. Desculpa, desculpa. Eu não aguentei. Tem uma câmera ali e tem outra aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Gente, você... Ô, Vinícius! O Vinícius aí também, ó. Pega aí, Vinícius. Consegui. Tia, consegui. A gente estava cedo. Consegui. Consegui. Tia, qual foi a sua reação? Fala aí, fala aí. Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Eu acreditei, gente. Real, eu acreditei nisso. Sério? Sério. Você achou que a gente não ia te contar? Eu achei. Você achou que eu ia chegar aqui na sua casa... Até você está apoiando isso, Vinícius? Óbvio, tia. Não, olha só. Eu acho que esse vídeo merece um like pela resposta. Merece muito um like. Gente, a gente explode o dele no like. Ela ficou indignada. Ela ficou indignada. Até agora. E tipo assim, tipo assim... Você achou que eu ia chegar aqui na sua casa e não ia falar com você? Não ia te contar? Não, eu achei, porque a geração de vocês hoje, né? Ih, sobre a gente, olha aí, olha aí. Então, por mais que eu seja amiga dela, mas ele já estava manipulando, ele já estava achando tudo isso. Minha mãe já deixou de chipar assim, ó. Rapidinho, rapidinho. Se eu chipava, eu não chico mais. E o bom é que ela falou assim também, ó. Ela falou assim, nossa, achava você o gênio ideal. Que beleza! Móis responsabilidade, né? Móis responsabilidade. Agora eu não vou achar mais nada. Entendeu? Móis responsabilidade. Mas fala isso. De indignação. Qual foi a sua primeira reação? Tinha impressão de tudo. Chegou aqui tudo. E outro falou. Não, eu ia dar um grito, mas eu falei assim, deixa eu me controlar. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo isso, né? Porque eu ia gritar. Aí eu falei assim, deixa eu ver real o que está acontecendo. Pode ser uma trollagem. Eu pensei que fosse uma trollagem, mas depois que eu sentei, eu vi que não era. O clima ficou mais tento. Aí eu falei assim, gente, deixa eu resolver aqui o que está acontecendo. Eu estava lá dentro, eu estava escutando. Eu estava escutando tudo. Eu fiquei nervosa com vontade de ver ao mesmo tempo. E a gente tentou. Agora, Vinícius, uma palavra que não quer me deixar calar. O que vocês acham respeito a esses dois aqui? Eu chipo, hein? Eu não estou conseguindo acima. Eu chipo, eu chipo. Você chipa? Agora eu não sabia mais. Agora eu não sabia mais. Agora eu não sabia mais. Eu não sabia mais dessa trollagem. Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí também. Comenta aí. Uma coisa também que eu gostei muito. Pense vocês, chipa ou não chipa? Chipa ou não chipa? Chipa ou não chipa? Deixa aí embaixo nos comentários. Uma coisa também que ficou boa. Foi assim, quando eu falei assim, então agora a gente está junto. Peguei a mão dela aqui. Aí eu pensei que ia ver uma aliança já de noivada. Noivada é o que? Noivada. E eu não estou sabendo de nada. Não é louro, Alaininha. Olha isso. É nesse nível, gente. Nível hardcore. Como eu fala. Mas aí, isso aí, lembra no outro vídeo das lives que a gente trocou? Sim. Que Alain falou assim, vai ter vingança? Foi o quê? Vingança! Vingança! Gente, vocês estão rápidos. Muito. Tem que ser assim, papum. Tem que ser papum, papum. Mereceu, né? Mas você sabe que você mereceu. Agora só faltou você, Gabriel. Vai ter vingança. Vamos, vamos, pode ajudar. Vai vir, vai vir. Vou ficar mais ligado, vou ficar mais ligado. Eu espero ele esquecer, não tem problema. Mas é isso. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. Beijo. Vamos bater um milhão aí, hein? Um milhão. Um milhão no canal. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve. Vai ter vídeo também no canal da Lua. Fiquei ligadinho. Tem vários vídeos pra vocês. Maratona de vídeo pra vocês. Maratona, é isso. Perfeito. Lembrando vocês, promoção na Fiogo, nossa marca de roupa. Ali, ó, na descrição tem o link. Compra lá as peças que vocês acharem mais bonitas. E aí, pessoal? Gostaram das peças? Gostaram? Muito. Ficou legal, né? Ficou ótima, maravilhosa. Quero todas. Que bom. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui.